Agora direto para os sonhos, sonhar comprando e sonhar vendendo é vivendo, é dando certo. Sonhar, e quando você não tem dinheiro para comprar, vida bloqueada. Não tem dinheiro para, ninguém quer comprar, bloqueio. Então sonhar comprando e vendendo, você tem que saber com quem. Seja bem-vinda Regina Cordeiro, de Gurupi, estava com saudade. Sonhar comprando e vendendo é negociando. Se você sonha e compra com o territorial, então você vai se dar bem na vida. Você está negociando com ele, com anjo, com pessoas. Agora tem que saber comprando o quê e vendendo o quê. Porque saiba que os sonhos dependem dos detalhes. Detalhes tão pequenos de nós dois, são coisas que não dá para esquecer. E de repente você vai... Então, se estiver comprando coisa boa, glória a Deus. Se estiver vendendo coisa boa, glória a Deus. O ruim é quando é comprando coisa ruim ou vendendo coisa ruim. Ou, por exemplo, tentando vender e não vendendo e tentando comprar e não comprando. É bloqueio. É. Sonhar comprando e vendendo. Na feira é a sua vida financeira. A feira é toda a sua vida financeira, os seus acordos. Entendeu? Quando você compra e vende. Olha aí, meu Deus. Eita! É. Sonhar comprando e vendendo está sempre ligado à vida financeira. Ao mundo espiritual financeiro. É. Sonhar comprando bolo. É. Bolo tem que ver, né? O bolo é bom e não é. Depende dos detalhes. Às vezes, bolo é confusão. Bolo é uma situação cocó. Cocó? Lelé. Lelé? Titi. Titi? Vá, vá. Coletiva. Porque eu falo tanto alemão que dá... Assim, às vezes eu esqueço de falar brasileiro. Ele tem que assoletrar. Aí, então, bolo geralmente é confusão, né? Mas também pode ser alimentação. É algo coletivo o bolo. Nosso, 70, 80% do bolo é confusão. E as outras? Aí depende dos detalhes. Né? Pode ser alimento, comida, né? Mas geralmente é confusão. É uma situação cocó. Cocó. Lelé. Tiva. Aí pode ser uma situação boa ou ruim. Mas geralmente é ruim. Né? Mas tem aquele negócio. 30% é bom. Então, qual é que é bom? Bem, aí tem que ver se for alimentação. O pastor estava comendo um bolo. E o bolo estava muito bom. É alimentação. É uma situação coletiva boa. Tipo amizade, casamento, essas coisas. Mas, bolo na mesa, situação coletiva na mesa. E geralmente, porque é doce, é de alta emoção e de grande confusão. É. Então, aí tem que ver o que comia, como comia, qual era a forma de comer, por que esse bolo estava ali. Né? Mas, geralmente, esse é o meu sonho. Bem, esse sonho aí tem detalhes, tem? Você sonhou comprando bolo e comendo era... É. É. Bolo é uma situação cocó. Cocó é letiva. É como eu lhe falei. Às vezes ficamos cismados com sonhar com bolo. É como o doce, né? Sonhar com doce é emoção. Mas, na maioria dos casos, doce é amargura. É o contrário. É. Por isso que os veios diziam, sonhar com doce é amargura. É. É. Aí, bolo pode ser, olha, confusão, situação coletiva, divisão. É. Pode ser situação de grande emoção coletiva. Eu cortando o bolo com a mão. Era bolo de quê? De casamento? Só bolo mesmo? Era na loja? Era? É. Pode ser herança. Pode ser herança. É. Cadê um partido? O bolo? Bora. Ou seja, é uma situação coletiva. É uma situação que envolve mais pessoas. É. Porque é o seguinte, o doce é grande emoção. Mas tem que ver onde ela aplica, geralmente é amargura, né? Mas, o doce com goiabada não é. É paixão. É. Então, fica aí. Eu acho que esse sonho é bom, que você estava comprando, né? É, estava comprando. É uma situação coletiva, uma situação boa. Você comia o bolo? Comia? Bolo é uma situação forte de sentimento no grupo. Esse grupo pode ser fanfan, mimi, lalá. Pode ser grupo de trabalho, pode ser marido e mulher. O que vai dizer que o bolo é bom ou ruim, são os detalhes. Veja aí no nosso canal, sonhar com bolo. Sonhar com bolo, joio, são dia seis. Sonhar com bolo, joio, são dia seis. Isso quer dizer o quê? Aí você vai ver lá, os pós-menores, tá bom? Ok? Ok?